E hoje eu vou fazer diferente, eu vou personalizar o Android e o iPhone junto com vocês Então fica até o final do vídeo porque ó, tá incrível E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e o vídeo de hoje é vídeo de personalização pra quem gosta Já deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho, toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo Segunda e sexta saem uns extras, então é importante você estar inscrito, meu amigo, minha amiga E temos o nosso grupo de ofertas, então se você tá pensando em comprar algo na Black Friday Agora é o momento pra você entrar no nosso grupo porque por lá tá rolando as melhores ofertas Dos melhores produtos, obviamente de sites confiáveis Então entrem lá que por lá estamos liberando as promoções de smartphones, enfim De tudo que tá rolando aí na internet pra vocês comprarem com segurança e economizando, fechou? Agora simbora personalizar o iPhone e o meu Android Então simbora, hoje eu fiz diferente que era pra personalizar os meus dois celulares, né? Os meus dois smartphones na mesma vibe, na mesma personalização, né? No mesmo estilo Aqui no iPhone já tá basicamente pronto, né? Mas aí daqui a pouco eu mostro pra vocês Vou seguir aqui no Note que tem muito trabalho a ser feito Começando com, como eu vou mudar tudo isso aqui Eu já fiz uma pasta lá no Pinterest, né? Pra seguir a mesma linha Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui em personalização iPhone Depois eu vou colocar na pasta personalizações Eu quero fazer nesse estilo aqui Então aqui é a tela de início e aqui é a tela de bloqueio, tá? Então já vou baixando aqui Este papel de parede pra já aplicar E este aqui também vai ser na tela de bloqueio Mas a gente vai fazer uma dica Que daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Então já vou aplicar E dessa vez eu vou fazer diferente Porque você pode, por exemplo, usar um tema, né? Se você tiver um Samsung Você pode usar um tema com ícones preto Pra lembrar aí nesse estilo do iOS Mais retangular também Enfim, tudo no mesmo estilo Mas eu vou usar a dica do TM Park Que já é uma dica que eu também dei aqui no canal Vou deixar aí na descrição No link aí pra vocês, no izinho Pra vocês aprenderem Pra você que tem um Samsung Você também pode usar E criar o seu próprio tema Então eu vim aqui e criei o meu próprio tema Quis ficar na pega aqui do preto e tal Acredito que vai ficar legal Pra que ela não precise fazer ícone por ícone, né? Que é uma coisa que eu tive que fazer aqui um pouquinho no iPhone Vou mudar aqui o papel de parede Então já vou aplicar aquele papel de parede aí Que eu vou vir na minha galeria Prontinho, ó Esse é o papel de parede De um lado é preto O outro é branco Prontinho, ó Centralizei ele aqui Já ficou assim Essa é a ideia mesmo Então, ó Já vou deixar assim Já deixei aqui como eu queria Coloquei esses tons aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó, coloquei a cor do ícone aqui Preto E a segunda cor, né? Branco Pra ficar assim, tá vendo? Preto e branco Ou você pode fazer também o inverso, né? Coloca aqui Preto E aí aqui Você põe branco Entendeu? Aí vai ficar assim Por cada aplicativo vai funcionar de uma forma, né? Eu acredito que A primeira configuração É a melhor Pra visualização Tá? Então pronto Fiz aqui as configurações Básicas Nada demais Só preto e branco É isso E vou vir aqui, ó E vou salvar Vou dar o nome pra esse tema Vou colocar black Ele já tá instalando esse tema Muitas pessoas também perguntam Como é que faz depois pra tirar esse tema É só você ir lá Na configuração Temes Na Samsung Temes E colocar o tema padrão Que vai funcionar, tá? Não tem um Uma coisa mirabolante, não É só você Colocar o tema padrão de novo Ou trocar por outro tema também Enquanto está instalando aqui Eu já vou mostrar pra vocês Como eu fiz aqui a tela de bloqueio, tá? Ó A tela de bloqueio Vocês viram que o papel de parede Não tem uma foto aqui Então o que que eu fiz? Eu vim aqui no aplicativo PixArt E aí eu vou colocar aquela imagem Pura, né? A imagem sem a minha foto Depois disso Nós vamos vir aqui na opção De foto E você vai pegar uma foto sua Que você curta Pode ser de sua Pode ser de paisagem Enfim Uma coisa meio conceito Pra fingir que é álbum aí É... Capa de álbum De alguma... De alguma música Só apliquei a foto E a foto ela é grande, tá vendo? Então eu vim aqui, ó E vou cortar Vou colocar aqui no modo quadrado Vou centralizar certinho Dou aqui o ok Pra poder aplicar Ainda ficou grande, né? Mas eu vou dar uma diminuidinha aqui mesmo Assim Vou tentar encaixar aqui Depois eu vou vir aqui embaixo É... Na opção mesclar E você vai vir até... Cadê? Deixa eu achar a opção certinha Clarear Clarear, tá vendo? A opção clarear Você vai ficar tipo dentro mesmo Do quadrado Depois disso Porque não vai fazer muita diferença Você pode mexer aqui, ó Nesses pontinhos E encaixar a sua foto Certinha Pra preencher Todo esse quadrado Tá? Aí você preenche aqui Ó Pronto Preenchi Depois disso Sem você clicar em aplicar Você vai vir aqui, ó Em efeitos E nós vamos colocar um filtro Eu gostei muito desse filtro Aqui, ó Deixa eu achar VNYL3 Tá? Ele dá esse efeito assim Um pouco vintage Um pouco desfocado Enfim Gostei Achei legal Achei bonito E aí você vem aqui E aplica, tá? Nada mais precisa ser feito Você vem aqui Eu ia aplicar Né? Pra poder salvar Enfim Faz o download da foto Normal, certinho Aqui no iPhone Não coube certinho na tela Porque é tamanho diferente Enfim Então o que eu fiz? Eu vim aqui No Stories Pintei a tela toda de preto Ó Eu vim aqui Tira uma foto aqui aleatória Pinto a tela toda de preto Depois você vai vir aqui Na figurinha E vai puxar aquela imagem Que você acabou de salvar Tá vendo? A imagem ela tá grande assim E aí você vai descer Ela pra baixo Pra ficar espaço aqui Pro horário E o relógio E ficar sobrando Essa parte aqui Sem nada em cima Tá bom? Depois disso É só você salvar E ir lá E depois vir aqui ó E aplicar E a imagem vai ficar assim Você escolhe o relógio que você quer Enfim A vibe que você preferir E vai ficar exatamente assim Como se estivesse tocando a música Mas você é a capa do álbum, tá? Então já vou aplicar aqui também Eu salvei essa imagem Então já aplico ela Dessa forma que eu mostrei pra vocês Muitos meses depois Voltei E já voltei com bastante aí Caminhada da nossa personalização Acabei de colocar aqui ó A tela de bloqueio Como eu falei pra vocês Deu um pouco da confundida aqui Porque ficou bem Na minha biometria Mas tá tudo bem O que eu fiz? Eu vim aqui Também usei o outro modo Do Fine Lock Que é o Good Lock O Good Lock você pode mexer Com a sua tela Quer dizer Lockstar Corrigindo Você pode mexer com a sua tela De bloqueio Então eu vim aqui Normalmente ela fica assim Eu padronizei ela assim Cliquei E aqui eu consegui Redimensionar As notificações Pra não ficar em cima Do Play E o horário também Eu mexi E coloquei da forma Que eu achei melhor Então Isso é muito bom Os modos do Fine Lock Que eu já ensinei aqui no canal Como você instalar No seu Samsung São muito bons Na hora que você quer fazer Na hora que você quer fazer Uma personalização Mais avançada Tá? Então fui lá Coloquei aqui em Save E prontinho Tá aplicado Aí aqui eu coloquei Dois widgets Do aplicativo Widtopia Tá? Aquela mesma esquema Pressiona a tela E aí Vai pressionar a tela assim ó E aí vem aqui em Widget E procura aplicativo de utopia Escolhe o tamanho Dois por dois Esse Widget Eu já estava usando antes Tá? Que era do KWGT Outro aplicativo aí também E eu achei que combinou aqui Porque ia ficar vago Na verdade tinha aplicativo aqui né? Só que como vocês podem perceber Ou eu escolho branco Ou eu escolho preto né? O texto aqui Que fica no No nome do aplicativo Como eu não estou usando um tema né? Então ele ficou meio confuso Aí aqui Eu não estava conseguindo enxergar O nome dos aplicativos Somente os ícones Então eu preferi de jogar Todos para um lado só E colocar esse Widget Que estava sobrando Aqui E para quem quiser saber né? Qual é ele? Vou mostrar aqui para vocês agora Esse é o Churchill One Tá? Agora a PEC Se eu não me engano Da PEC Minimal KWGT Tá? Aí você vai descendo aqui E você vai achar Esse Churchill One E vai aplicar Então o que eu fiz é Também mudar a cor dele Porque acho que ele é branco né? Eu mudei para a cor preta né? E eu já ensinei também Em outro vídeo É bom assistir sempre os outros Porque senão esse vídeo fica gigante né? Então eu vou começar a aplicar aqui as imagens Eu separei duas imagens Vou lá no meu Pinterest novamente É aqui na pasta De Wallpapers para Widgets Ok? Então eu vou vir aqui E vou baixar Ó Tem vários aqui E eu gostei muito desse Foi por você Então eu vou baixar E também Coloquei Baixei esse aqui também E Este Cadê? Tem um outro aqui Que está mais aqui para baixo Se eu não me engano Vai descendo Que você vai achar aí Esse aqui ó Seja quem Você quer ter por perto Vou baixar aqui também E aí clica aqui E agora eu vou aplicar Tá? Usando o aplicativo de Utopia Create Vou vir aqui em Small New Maisinho Imagem Aí eu vou pegar aqui da minha galeria Vou começar com esse Foi por você Depois eu vou aumentar aqui no Highland Tá? E aí agora eu vou no outro Olha Pegou nos dois Não tem problema Vou nesse outro aqui Vou voltar Vou fazer o mesmo passo a passo E vou agora escolher Seja quem você quer por perto E vou aumentar novamente aqui Nessa opção Agora foi Tá vendo? Então ficou ó Esses dois aqui Ficou bem grande né? Ficou bem grande Até quem está bem longe Consegue enxergar Mas está tudo bem Vai ficar assim mesmo Ó Tá meio que pronto já Aqui tá A Minhas configurações Ó Aqui no iPhone ficou assim Aí você desbloqueia Aqui no iPhone Eu coloquei um calendário Tá? Todos esses widgets aqui É Eu fiz Com o aplicativo Widget Smith Que é o que eu sempre fico usando aqui no iPhone Não é o mesmo aplicativo do Android Tá? Eu usei diferente Mas se não me engano também tem o Widtopia pra iPhone Você pode usar o mesmo E aí aqui eu escolhi O calendário Branco com preto Coloquei os mesmos widgets Só que aqui tem a segunda tela Aí nessa segunda tela Eu coloquei aquele outro wallpaper Tá vendo? Seja forte Ainda que você Ainda que esteja fraco Aqui eu não estou usando a segunda tela No meu Android Mas Eu deixei assim Aí agora Falando sobre esses ícones Que estão aqui embaixo Eu usei o aplicativo Deixa eu mostrar pra vocês Eu usei o aplicativo My Icon Aqui no iPhone E vim até esse aqui Esse tema Universe Na primeira página Você vai descendo, descendo, descendo Até achar ela E é aqui no iPhone Gente É a maior burocracia Eu não coloquei todos os ícones Porque não tem todos Então eu só coloquei Esses principais que ficam aqui embaixo Pra poder ficar assim E aí você tem que assistir o vídeo Pra poder liberar Depois disso você vai baixar O arquivo Vai clicar aqui Vai baixar Vai permitir Aí ele vai fazer o download Ok Aí você volta aqui embaixo Aí você desce até aqui Nessa parte Entra na página do arquivo Você vai clicar Vai permitir E ele vai te direcionar pra lá Vai aparecer aqui Esse perfil baixado Você vai clicar E aí você vai instalar Automaticamente Quando você instalar Eles vão vir aqui Pra sua tela Tá vendo? Vai ficar assim Tá vendo? Aqui não tem todos Que eu tenho Então por isso que eu acabei não usando Mas eles são lindos Aí eu só deixei os de baixo E aí eu fiquei com essas duas telas aqui Pra poder realmente ficar usando E a minha tela de bloqueio ficou esta aqui Tá vendo? Então eu uso alguns aplicativos diferentes Pra Android e pra iOS Mas são sempre os mesmos Que eu mostro nos vídeos de personalização do iPhone Personalização do Android Então eu deixei assim E aqui no Android ficou assim Tá vendo? Bem pretinho Bem aí ó Mesclado aqui nas cores E aí o que vocês acharam? Bem pretinho ó Só faltou aí colocar o calendário Já que no caso eu não coloquei né Eu coloquei esse outro widget Até porque senão ia ficar muito grandão O iPhone O iPhone é bem menor Que o Note Então Eu curti Comentem aí o que vocês acharam E qual nota vocês dão Pra essa personalização Quero ver todo mundo reproduzindo E postando o print lá nos stories E me marcando que eu vou repostar Talk to me nice Talk to me honestly Look in my eyes Don't let it fall on me Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see it See you have Free wine Gente O que dizer dessa personalização Sério Eu mereço o meu like Eu mereço um comentário Deixem aí a nota que vocês dão Pra essa personalização Eu realmente amei Ficou um arraso Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostarem bastante Eu posso trazer mais vezes Esse formato Onde eu personalizo os dois Ao mesmo tempo Mas é claro Eu espero que vocês comentem aí Fechou? Lembrando que o link De tudo que eu usei Tá aí na descrição E é isso Um grande Super pau Beijo Fico com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau E tchau